A Siderúrgica Nacional recebe nova multa por poluir volta redonda lá no Rio de Janeiro. Moradores reclamaram do aumento de um pó preto que é expelido lá justamente pela CSN. Os detalhes agora com o Rodrigo Viga. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, disse que já está tomando todas as providências e fazendo os investimentos necessários para atender normas e regras ambientais e ainda diminuir a emissão de particulados de sua usina em volta redonda no sul do estado do Rio de Janeiro. A CSN foi multada em pouco mais de um milhão de reais, um milhão e treze mil reais pelos órgãos ambientais do estado do Rio de Janeiro esta semana. O motivo? A emissão de particulados em volta redonda causando transtornos, problemas e incômodos a moradores e vizinhos da planta no sul do estado do Rio de Janeiro. O chamado pó preto, segundo os moradores, que reclamam de problemas respiratórios e de sujeira permanente em suas casas, telhados e quintais. A CSN informou, neste final de semana, a Jovem Pan que está fazendo investimentos da ordem de setecentos milhões de reais que devem ser concluídos até o ano de dois mil e vinte e quatro. Em nota, a Companhia Siderúrgica Nacional informou que está investindo, neste momento, setecentos milhões de reais em modernos equipamentos e filtros para aprimorar os seus controles ambientais até que as obras definitivas estejam concluídas em dois mil e vinte e quatro. Em outro trecho desse comunicado, a Companhia Siderúrgica Nacional informa que a empresa tem trabalhado em consonância com as autoridades ambientais do estado do Rio de Janeiro e com o município de Volta Redonda. A operação das estações de monitoramento de qualidade do ar, em Volta Redonda, tem seus dados e informações reportados de forma online, rotineira, ao INEA, que é o órgão de ambiente aqui do estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.